Ei, você aí? Sim, você mesmo. Você viu o vídeo de quando eu fiz esse vaso? Pois então. Olha o coleguinha dele que eu fiz aqui do lado, ó. Se você ainda não me conhece, eu sou Sandra Brito e você está no canal Sandra Brito Ideias Mirabolantes. Então, o que aconteceu com esse vaso? Eu exagerei no tamanho, gente. Aí, o que eu fiz? Pensei uma outra forma de fazer outro também sem cortar a cerâmica e sem que ficasse quadrado, porque eu não queria o vaso com formas retas, né? Com a cerâmica. E também não queria cortar. Então, eu fiz esse aqui e agora vou trazer o passo a passo para vocês desse aqui com um detalhezinho diferente, que vai ser um pouquinho diferente e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, vamos começar aqui. Aqui eu tenho duas cerâmicas, uma eu já coloquei cimento e a outra eu só passei um plástico de bolinha nela, prendi do outro lado com fita, olha. Aí, gente, para ela ficar mais segura, o plástico ficar mais firme, eu passei embaixo detergente, detergente de lavar louça mesmo. Depois, coloquei o plástico e prendi na parte de trás com a fita adesiva. Se vocês for estourar as bolinhas, a bolinha estoura só as de trás, viu? A da frente você espera terminar o vaso. Vou utilizar duas cerâmicas, um potinho com areia de sorvete, vocês já vão ver para o que é. Bem, aí o chão já está forrado com plástico. Então, vamos começar. Nessas duas cerâmicas que eu passei o plástico, vou colocar uma massinha só de cimento e água e o plastificante para cimento. Quem não conhece, é só digitar aí, plastificante para cimento Sandra Brito, que o vídeo aparece para vocês. Vou espalhar aqui, bem espalhadinho. Depois de espalhar, dou umas batidinhas na cerâmica, para ele ficar bem, para a massinha ficar bem assentada, gente. E não ficar defeitinhos, né? Feito isso, vamos pegar aqui, gente, já coloquei aqui, o que vai determinar a largura do fundo do meu vaso, que é um potinho de sorvete com areia. Vou posicionar as duas cerâmicas, que vão ser as laterais, de forma que o vasinho fica mais ou menos no meio. Vou colocar um tijolo de um lado e outro do lado de cá. E vou abrir ela, assim. E o que vai determinar o tanto que eu vou abrir... Vocês sabem que eu adoro uma gambiarra, né? Vou colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, que vai determinar. Aí eu venho aqui com o tijolo, encosto direitinho, tá certo? Vou molhar aqui as beiradas. Esqueci de trazer a... Ah, não, tá aqui a água. Porque a cerâmica é bom molhar, né, gente? Para... Para segurar melhor a massa. Molhei. Vou pegar... A cerâmica que colocamos a massa, apoiar aqui... E agora eu vou ter que fechar... Ai, eu apoiei do lado errado, gente. Que coisa. Não era assim, não. Eu já tava esquecendo o jeito que eu fiz o outro. Era assim. Nem precisava ter passado tanto... Tanta massa, né? Dou uma batidinha. Coloco um tijolo aqui. E faço a mesma coisa do outro lado. Agora, gente, eu tenho que certificar de que a cerâmica aqui, nesse canto e nesse, esteja na mesma altura. Aqui sobra um dedo e aqui sobra mais ou menos um dedo e meio. O que que eu vou fazer? Eu vou... Acertar. Baixar essa um pouquinho, de um lado. Do outro eu vou subir. Até ficar igual. Isso é que vai determinar... Que o meu vasinho tá do mesmo tamanho de um lado. E do outro. Mesmo tamanho não, porque ele não tá torto, né, gente? Ó, ó, caiu. Esqueci de pôr o tijolo de cá. Sandra, deixa de ser idiota. Acontece, né, gente? Agora sim, ele tá certinho. Agora eu vou preparar a massa de cimento, areia e já volto. Agora, meus amores, tenho aqui a massa preparada com... Eu coloquei três medidas de areia, Uma de cimento, o plastificante pra cimento, que vocês sabem que agora eu não despego dele, e a fibra sintética pra massa de cimento. Todas essas receitas estão no canal, viu, gente? Mas, claro que vocês podem utilizar a receita que vocês quiserem, a massa que vocês quiserem. Quero agradecer a amiga que me deu essa dica aqui, ó, de espalhar a massa com isopor, gente, que eu tô adorando. Vamos reforçar. Eu vou fazer de duas vezes, gente, pra não... Pra massa não ficar caindo. Vou passar uma vez. Esperar puxar um pouquinho. E passar a segunda. Reforçando bem os cantos, o canto eu vou deixar mais grossinho, na união das duas cerâmicas. E, aqui nas bordas, pra não ficar assim tão fino, eu vou colocar uma camadinha assim, esperar puxar e alisar ela. Depois. Se eu for alisar agora, provavelmente ela vai cair, vamos ver. Mas não, parece que não. Gente, ótima dica essa do isopor, viu? Faz aí. Querida que me deu a dica, brigadão, viu? Beijo no seu coração. Aqui no canal da Sandra, qualquer dica é bem-vinda. E assim a gente vai fazer em toda a volta dele, tá? Agora, gente, aqui o babado é só alisar. Sobra massa pra todo lado, como vocês estão vendo. Aqui, eu venho com a faquinha, vou tirando o excesso, jogo pra dentro, aqui, da mesma forma. Depois, eu vou molhando o pincel na água. E dando acabamento. Aí, gente, como o sol já tá chegando aqui, vocês podem ver ali no canto, ó, que o sol já tá chegando. E como o sol não é legal, né, pro cimento enquanto tá secando, o que que eu vou fazer? Eu vou tampar ele com plástico todinho e deixar até amanhã. Porque o sol vai bater no plástico, vai condensar lá dentro e vai manter a umidade. Aqui, em vez de secar mais rápido, vai manter a umidade no meu cimento. Hora que eu terminar aqui, jogo o restante da massa pra fazer o fundo, que eu ainda não joguei lá. Tiro isso aqui, que é isso aqui que eu já posso tirar, gente. Ó, já pode tirar, porque já puxou um pouquinho a massa, já tá firme. Jogo lá dentro, com um caninho. Um caninho de PVC, vou fazer dois buracos, depois que eu jogar a massa. E já voltamos pra desenformar. Esse eu vou desenformar junto com vocês, ok? Então, simbora, meus amores. Vê o que que foi que aconteceu. Como eu falei, eu tampei com plástico. Aqui está. Primeiro vou tirar os tijolos. Eu tô querendo quebrar. Vou virar ele assim, pra desgrudar do chão, do plástico de baixo. Dá umas batidinhas pra soltar a cerâmica do lado. Porque assim como vocês, eu não tenho nem ideia se deu certo ou se não deu, né? Retirado com sucesso. Ai, ficou massa. Vocês não tá vendo, né? Mas já vou mostrar pra vocês. Pera aí. Do outro lado. É que o outro, gente, que eu fiz, como eu não desenformei, teve umas pessoas que me pediram, que disse que queria ver desenformando. Então, esse eu resolvi fazer o serviço completo. Aí eu vou ali buscar uma pedra pra dar mais uma diquinha pra vocês. Pera aí. Vocês acharam estranho, né? De eu falar que ia buscar uma pedra. Eu não vou quebrar ele não, viu? Aqui, ó. Podem ver que aqui ficam as rebarbinhas, né? Eu descobri, gente, se a gente pegar uma pedra e passar, é bem mais fácil do que lixa. E a gente não gasta dindinho, né? Tudo que é economia é bom, não é? Olha aí, ó. A pedra dá uma ajuda boa pra gente fazer isso aqui. Agora eu vou pegar o celular e levar ele ali do outro lado. Ou eu viro o vaso. Não, vou virar o vaso, né? Olha. Como ficou aí o sinal do plástico. Aqui também estão as rebarbinhas. Passo a pedra. E já voltamos pra pintar. Aí aqui, gente, tenho a tinta, vou pintar da mesma cor do outro. Essa aqui, gente, é a tinta de piso. Eu agora tô utilizando a tinta de piso com... Eu comprei uma lata grande, branca. E coloco o corante xadrez. Essa aqui é na cor ocre. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se a minha tinta vai dar, porque ela já tá no fim. Peraí, peraí. Aí eu vou pintar, né? Só as laterais. Aqui em cima. E a parte de dentro. Só aqui onde eu fiz essa parte mais grossinha. Mais ou menos uns dois dedos. Que é o que você vai ver depois que eu colocar o substrato. Gente, vocês viram que fácil? Aí vocês devem pensar, né? Por que que eu não cortei a seranda? Gente, eu não tenho... É... A riscadeira pra cortar. Eu só tenho uma quita. Ou a esmerilhadeira que fala, é. E eu não vou comprar... E faz muita poeira. E eu não vou comprar uma... Uma riscadeira só pra isso aqui, né, gente? Então, por que que eu tive todo esse trabalho de achar um jeito de fazê-la assim? Porque eu não queria o vaso reto. Se eu quisesse... Se eu cortasse a cerâmica nessa forma aqui, eu podia fazer. Né? Mas eu não queria cortar. Ah, eu não quero cortar, eu não quero cortar. Então, por isso que eu tive... Todo esse trabalho pra achar uma forma de eu fazer o vaso... Assim... Sem ter que cortar. Eu acho que vocês entenderam, né? Às vezes eu sou muito difícil de explicar as coisas. Gente, vou continuar aqui pintando e volto com ele plantadinho e lindo pra vocês verem, tá? Então, meus amores. Olha como ficou meu vaso. Olha aqui que lindão. Olhem. Estão vendo? Aqui eu plantei. Essa maior é a... Esteveria asta. A menor, esteveria big red. O que eu já tinha feito antes. Aqui tem a mão na loa verruguenta, que dizem a verdadeira. Aqui tem uma mão na loa cristata e uma comum que nasceram as duas no mesmo caule. Peraí. Assim. Estão vendo? Que é de lé cristata. E tem duas comuns aí também. E ficaram aqui fazendo jogo com o grandão. Né? Que tem aí... Essa não tem nome, gente. É um híbrido sem ID. E eu acho que é tudo que temos pra hoje, amores. Combina comigo o meu vaso? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ficar aqui. Ó. Combina comigo? Pessoinhas, tem joinha? Fala pra Sandra Brito se tem joinha. Ó. Pega aí. Olha a mão da Sandra. É assim que a gente fica quando termina. Tá vendo? De plantar. Tem nada não, gente. Eu amo! Beijo! Beijo!